Olá, muito bom dia para você. Tudo bem? Bem-vindo novamente ao Pensamentos de Bem, graças a Deus. Ontem eu expliquei de onde veio a inspiração para colocar esse nome e hoje eu quero falar para você de onde veio a inspiração para essa abertura que você assistiu. Que aqui, em Provérbios 4, 18, que diz assim, Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, o caminho do justo é como a luz da aurora, que ela vai aumentando, vai começando de noite, de madrugadinha e vai ficando um dia perfeito. Esse é o caminho do justo. Esse é o caminho daquele que está na presença de Deus. Vai clareando, vai clareando. Ele sabe para onde ele vai. Ele tem um alvo, ele tem um objetivo, ele não está perdido, ele não está tateando. Ele sabe o que ele está vendo. Ele sabe para onde ele está indo. Esse é o caminho do justo. Então, é isso que nós temos que entender. Se o Senhor está na minha vida, se o Senhor está na sua vida, você sabe para onde você vai. Você tem um foco, você tem norte e é isso que você tem que perseguir. Nós estamos começando agora. Estamos no dia 2, segundo dia do ano apenas. Mas quantos anos você já perdeu na procrastinação, no vitimismo? Nós estamos no dia 2. Quanta coisa que você pode construir nesse ano, fazer desse ano um ano glorioso, um ano poderoso. Mas como? Plantando, passando pelos processos. Fazendo o que tem que ser feito, não porque você sente, não porque você está com vontade, mas porque você entende que é o certo, que é o correto, que é o de acordo com a palavra. Se nós queremos coisas grandes, nós temos que nos desafiar, nós temos que vencer, romper dia após dia. Então, é isso. O caminho do justo é como aquela luz que vai começando lá de madrugadinha, 5 da manhã, e vai crescendo aquele sol tímido, depois vai ficando aquele sol poderoso, que ilumina tudo. Você sabe para onde você está indo. E é isso que você tem que entender. Se você está com Deus, você sabe onde você quer chegar. Você sabe, você não limita o poder de Deus. Você tem sonhos, você tem projetos, você tem ambição, você tem coisas novas para fazer todos os dias, porque você não para, você não se acomoda, você não relaxa. Você quer sempre mais. Você quer ser um cristão melhor, ter uma saúde melhor, ter uma família melhor, ter uma vida com Deus melhor, sempre de avanço, de glória em glória, de progresso em progresso, de ideias em ideias. É isso. A vida do crente não é estagnada, não é chata, não é monótona. É cheio de vitórias, cheio de desafios, cheio... Porque você não pode olhar para o problema como um problema. O problema é um desafio. Muitos olham o problema como um problema e ficam parados, porque fogem dos problemas, mas os problemas sempre vão vir. E é isso que nós temos que entender. Persiga, avance, encare os problemas. O melhor problema que o Davi já teve foi o Golias. Então veja que de um minuto para o outro, como a sua vida pode mudar? Com uma decisão, uma decisão corajosa. Então tenha decisões corajosas. Não fique com medo de nada. Não se dê o plano B, só fique com o plano A. Só vai, faz o que você tem que fazer. Não fica aí pensando, aí se der errado, e se der certo? Ah, mas e se isso não acontecer? Mas e se acontecer? Para de olhar para o lado negativo. Encara, vai acontecer. Deus está do seu lado. Faz a sua parte. Use da força que você tem, da energia que você tem, da disposição que você tem, da oportunidade que você tem. E faça acontecer. Faça a diferença. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Mas vai, avança, encara as situações. E você vai ver como tudo vai ficar claro na sua vida. Amém? Vamos orar neste momento. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor, na sua presença. Eu peço, meu Deus, abençoa a vida de cada um que está nos acompanhando, meu Deus, neste dia 2 de janeiro, meu Pai, de 2021. Que o Senhor possa encher de graça, de força, meu Deus, cada pessoa para começar este ano já, meu Deus, com energia, com autoridade, com definições na vida, que não esteja apenas motivado, meu Deus, por uma semana, um mês, mas que finalize, meu Deus, todos os dias, com coisas novas, com hábitos novos, com atitudes diferentes, para que o Senhor possa honrá-la, meu Deus, dia após dia, honrar o esforço, honrar a dedicação, honrar a vida de cada um, meu Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus querido. Fala mais na vida de cada um, que todos possam sair, meu Deus, e enfrentar este dia de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus que você sai neste dia focado, determinado, a fazer a diferença em nome de Jesus. E se o Senhor Jesus não voltar hoje, até amanhã. Legenda Adriana Zanotto